Quando começa a partida, você já sabe pra onde você tem que ir, né? Pelo menos você tem que ter uma noção de onde você vai ficar. Então eu já tinha. Normalmente quando a gente nasce do lado de lá, eu fico aqui, nesse pontilhado, que é onde tem a B, na teoria, né? Mas agora como só ia ter um ponto, eu tinha que tentar ficar próximo dali, porque era o único local que eu poderia fazer alguma coisa, né? Então, depois que esses inimigos aí, depois que esse inimigo saiu, a galera se ligou, parou de se concentrar aqui no meio da cidade, e aí veio essa renca aqui, né? Aí eu criei coragem e fui junto com eles, porque sozinho ia ser muito difícil, né? Se você ficar muito exposto e tal, não ia virar. Apareceu esse 18 aí, a gente ficou achando que ele fosse subir, mas não rolou. Eu também não tinha ângulo pra ele, né? Então, a gente veio aqui por trás dela, ó. Que é normalmente onde eu fico. Só que do lado contrário, olha só. Você pega só a pontinha da galera, ó. Pimba! Ui, meu canhãozinho atrapalhado já, ó. Então, o ideal ia ficar ali, ó. Naquela torrezinha ali da frente. Era onde eu tinha que ir, mas ainda tinha muita gente aqui que poderia me acertar na lateral, né? Então, só depois que esses caras saíssem é que eu... Ou não tivesse ângulo aí, eu ia. Beleza, vambora, né? Precisa dar uns pipocos lá de cima. Quem tá lá embaixo fala, ei, tá chovendo bala aqui, né, meu? Então, vamos lá. E aqui é um problema, porque a galera abriu, ó. Ó lá, ó lá. Vai. De novo, não quebra a esteira do cara, velho. De novo. Pô. Precisou dar um segundo pipoco pra finalizar, Xantabajara. E aí você tem a galera aqui, ó. Pim. Ui. Aí tem um Tigerzão ali também. Aí é mais complicado, né, meu? Mas você tinha que ficar atento com a moçada que dava a volta no mapa pra te pegar pelas costas, né? Eu tive que ficar ligado nisso. Se eu tô em dois ali, meu, tipo, jogando com parça... Cara, é uma festa. Ó esse panzerzinho. Esse... Esse G aí, ele tentou, ele fez o que ele pôde pra me prejudicar. Mas, é aquilo, cara. O canhão dele é muito bom. Mas... E tinha um outro cara lá atrás, ó. Três quilômetros, tá vendo? Não sei o que tava fazendo lá também. Como pra cá não tinha perigo, eu tinha mais é que me preocupar com quem tava na minha frente, né? Então... Era só esperar ele subir. Uhul. Aí... Aí virou uma mosca morta lá. Pim. Aí é chuvinha de confete lá dentro, né? Ó lá. Ó lá. Olha quem tá lá. Tigerzão de lado, olha. Olha o tempo que levou meu canhão pra subir. Meu Deus. Olha. Eu perdi esse tiger, velho. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Tom. O cara deve ter ficado muito... Olha, velho. Mas, assim, foi muito milagroso ele não ter morrido, cara. Eu vacilei. Meu mouse enroscou. E eu não conseguia levantar. Tem... Muita que desespero, cara. Mas é muito bom. É muito bom. Você em dois ali, você faz a festa, cara. Ó o panterzinho. Ó o panterzinho. Ui. Ó o M4-1. Ó. Eu insisto um pouquinho no panterzinho que eu queria quebrar o canhão dele. Aí como eu vi que não tava virando, eu falei, ah, vai no M4 mesmo. É, mué, tá dando muito vacilo ali. Pô, o primeiro a pegar na terra foi dose, cara. Mas não tem nada não. Na segunda ele vai pra bala. É. Aí eu tomei um susto, cara. Eu olhei no mapa essa hora. Falei, pô, me quebrou, né? Tive que danific... Consertar meu... Minha culatra ali. Aí eu, caramba, cadê o cara que tava ali? Tá lá. Ó lá. Eu viro. Eu falei, não adianta me preocupar com esse aqui, que... Ó lá. Ó o T-20. Atrás da casa. Ó, ó, ó. Ó o outro. Ó, menino. O único ângulo que ele não podia ter deixado pra mim, ele deixou. Porque era o espaço entre a torre e o chassi. Ó o t-20. Ó o t-20. Ó o t-20. Obrigado.